Olá! Nesse vídeo nós vamos dar uma olhada em como as principais estruturas de dados conseguem auxiliar os programadores a trabalhar melhor com os seus algoritmos, a representar melhor seus dados e a resolver problemas que são bastante comuns em computação, de maneira eficiente e de maneira que você se prevaleça, que você se beneficie com a experiência acumulada de décadas de programação com todas essas estruturas. Em programação em particular nós temos dois aspectos que são muito importantes, nós temos dois aspectos que se complementam e que esses aspectos são tratados em diversas áreas da computação. O primeiro aspecto é como é que você trata os seus procedimentos, o que você vai fazer dentro dos seus programas, quais são os algoritmos, quais são os procedimentos, os passos que você segue dentro da sua programação. O segundo aspecto importante é como você armazena os seus dados dentro dos seus programas, como você trata os seus dados, quais estruturas tratam esses dados, de que maneira que a estruturação dos dados pode se complementar, como os algoritmos são feitos, para que você chegue ao seu objetivo da forma mais rápida e a forma mais eficiente, a forma mais econômica possível. As estruturas de dados, então, são maneiras pelas quais você organiza os seus dados dentro de programas e como você adequa os dados para que eles possam melhor resolver o objetivo específico daquele programa. E é claro que as estruturas dependem muito de o que você quer fazer com os seus programas, quais são os objetivos do seu programa, de que maneira que você quer, qual é o objetivo que você está seguindo e como esses dados podem ajudar você melhor. Então, isso vai ser adaptado nos diversos tipos de programação que você tem. Nós temos um nível específico de abstração dentro dessas estruturas. Então, tem um conjunto de estruturas que podem ser tratadas com recursos de programação mais simples, como por exemplo, arrays, vetores, matrizes e coisas assim. E tem estruturas que vão começar a utilizar tipos mais complexos, como as structs dentro de C, e ponteiros para que você consiga fazer com que os dados possam se ligar uns aos outros. Cada estrutura pode ser representada de mais uma maneira e o modo pelo qual você vai representar depende muito de qual o volume de dados que você tem, quais são os limites do seu programa, quais são os limites de execução que você possui, tanto de tempo quanto de volume de dados que você tem. E isso vai ser adaptado a cada caso e situação. As principais estruturas de dados que nós vamos trabalhar nessa apresentação aqui são estruturas de filas, de pilhas, de listas encadeadas, tanto singularmente encadeadas quanto duplamente encadeadas, e as árvores binárias. Esses tipos de estruturas de dados são as mais clássicas e são tratadas em diversas literaturas, tanto de introdução à programação quanto da própria estrutura de dados. E tem diversas implementações diferentes para cada uma delas. As implementações em si não serão tratadas nessa apresentação em particular, mas é importante perceber que existem várias maneiras diferentes de fazer isso e cada uma das maneiras vão ter objetivos diferentes, vão ter uso de dados e uso de recursos diferentes e que basicamente o que você vai fazer é escolher a mais adequada para o seu caso em particular. Todas essas estruturas de dados, tanto as filas, pilhas, listas e as outras, elas podem representar qualquer tipo de informação que você queira, tanto tipos primitivos quanto estruturas mais complexas, quanto registros e estruturas de dados mais complexas. Isso obviamente depende de quais dados o programa está armazenando. Para boa parte dos exemplos nós vamos acabar usando estruturas de dados que são mais simples, que vão armazenar um char ou um inteiro ou coisas assim, mas aonde você coloca um inteiro, você pode colocar uma estrutura mais complexa, aonde você coloca um char você pode colocar uma string toda ou até dados que sejam mais ligados do que isso. Realmente tudo depende de qual objetivo você quer com o seu programa. E nos exemplos eles serão evidentemente mais simples. Dessas estruturas, uma das mais comuns e utilizadas são as filas. E filas são usadas frequentemente dentro da computação porque é bastante comum que você queira enfilear ou processos ou dados ou acessos ou qualquer outra coisa. E a fila é um tipo de estrutura de dados que se comporta de forma muito semelhante a uma fila na vida real. Uma fila na vida real, você pode pensar em uma fila de pessoas dentro de uma agência bancária, uma fila de pessoas em uma sorveteria no dia quente do verão, a fila é um tipo de estrutura onde a primeira pessoa que chega até a fila vai ser a primeira a ser atendida. À medida que chegam mais elementos na fila, à medida que chegam mais pessoas na sorveteria, criando sorvete, elas vão se enfileir atrás do primeiro elemento ou atrás do elemento disponível, do último elemento dentro da fila. Todos os itens então serão enfileirados e a partir do momento que você começar a consumir os elementos da fila, quer dizer, a partir do momento que, por exemplo, o sorveteiro abrir a sorveteria e começar a realmente servir os sorvetes para as pessoas, o primeiro elemento que estava na fila vai ser servido o primeiro e depois o segundo e depois o terceiro e assim por diante. Todo mundo aqui já esteve em uma fila, então é um processo bastante comum. E dentro de computação nós reproduzimos esse comportamento da mesma maneira. A fila é um tipo de estrutura que possui um acesso chamado FIFU, que é um First In, First Out. O primeiro que chega é o primeiro que sai. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. E as operações que nós executamos dentro de uma fila são bastante simples. Você ou faz o enfileiramento de um item, que é como aqui no começo, e o enfileiramento é sempre feito na parte final da fila, ou você faz um desenfileiramento, uma recuperação e é sempre feito no começo da fila. Então, quem chega sempre chega no fim da fila e os atendidos sempre são os do começo da fila. De novo, completamente semelhante a uma fila de vida real. E as filas são usadas em diversos aspectos dentro de computação. Sempre que você vai tratar com eventos, por exemplo, em simulações, distribuição de eventos, em como você cria uma agenda de eventos para um usuário e coisas assim, você vai infederar processos. Os buffers que nós usamos em diversos aspectos de computação, dentro dos sistemas operacionais, na parte de I.O., na parte de rede, na parte de arquivos, em bancos de dados. Os buffers, em geral, também sempre trabalham com o conceito de filas. Então, é muito comum que nós usemos filas dentro disso. E as filas têm diversas maneiras para serem implementadas, mas uma das maneiras mais simples, eu vou deslocar minha câmera aqui para baixo, uma das maneiras mais simples é você representar a fila como se fosse um array. Então, você representa a fila com um array que vai ter um tamanho limitado. Nós podemos também criar filas que não sejam representadas com arrays, que sejam representadas com listas, nós vamos ver em seguida. Elas vão usar uma estrutura um pouco mais complexa, com ponteiros, mas, em compensação, elas não têm um tamanho pré-definido que você mantém, que você tem que citar logo de cara. Mas, implementando ela com um array, você tem um tamanho limitado para essa fila, você cria ela com um certo número de elementos. Essa aqui tem cinco, por exemplo. E você tem dois índices para essa fila. Você tem um índice para você recuperar informações da fila e um índice para você colocar informações na fila. Esse índice aqui de baixo é o índice de onde você vai colocar informações na fila. Esse é o índice de onde está o começo da fila. Você vai colocar as informações dessa maneira. Os dois índices vão prosseguir junto à medida que você vai colocando mais elementos dentro dela. Essa fila aqui, levando em conta que você tem esses dois índices, o índice de onde você insere elementos na fila e o índice de onde você retira elementos da fila, que a gente pode também chamar o início da fila e o fim da fila, ela tem um tamanho limitado, então ela vai somente até onde nós temos espaço nessa array. Você pode fazer uma fila que seja circular, quando você reset esses índices, quando você chega ao final de uma array, desde que haja espaço disponível para isso. E as filas circulares acabam sendo bastante comuns, já que a fila vai se manter rodando por um bom tempo. Nesse processo de fila, a gente pode ter duas funções dentro do nosso programa C, uma função keyStore, de queue, de armazenamento na fila, e uma função keyRetrieve, que é para você retirar informações da fila. Quando você armazena uma informação na fila, você move um dos ponteiros, que é o ponteiro do fim da fila, que é esse que está aqui em cima. O ponteiro do início da fila continua aqui. Quando você armazena mais informações, você vai colocar mais uma informação aqui, e vai mover o ponteiro um pouco mais para cá, mais uma informação aqui, e o ponteiro mais para cá. Então, por exemplo, se você coloca um outro elemento aqui, você move o ponteiro para essa outra posição. Essa outra posição sempre vai ser o final da fila. O ponteiro de cima é o fim da fila, o ponteiro de baixo é o índice de cima, é o índice de fim de fila, e o índice de baixo é o índice do começo da fila. Onde estiver esse índice é o lugar onde você vai colocar mais, o próximo elemento. E isso vai ficar, como nós temos um array, esse índice é um índice inteiro, você vai usar ele para colocar o próximo elemento. O índice do início da fila, para o outro lado, vai dizer quando você vai retirar uma informação na fila. Se você fizer um key retrieve da fila de forma direta, o parâmetro para o key store é qual elemento você quer colocar. Quando você coloca o elemento, você sabe qual ele é. Você vai colocar o A, o B, ou seja qual for o elemento, ele vai sendo colocado dentro da fila. Quando você retira o elemento, você não necessariamente sabe quem ele é. Você só sabe que você vai retirar, você vai buscar o elemento do começo da fila. Então, você não tem como escolher qual elemento você quer retirar da fila. Você sempre busca o elemento do começo da fila. Nesse caso aqui, nós vamos armazenar mais um elemento aqui ainda. Então, ele fez um key store do B, como eu tinha colocado. Ele armazenou mais um elemento na fila. Essa é uma fila de chars. E o ponteiro do fim da fila se moveu um pouquinho mais. E claro, o ponteiro do início da fila continua aqui. Se você fizer um key retrieve do A, você vai retirar esse elemento. Esse elemento já vai ter sido consumido. E o ponteiro vai se mover para o próximo elemento, que vai ser o próximo a ser consumido. Percebam que nesse nosso caso de implementação, principalmente no caso de você ter uma fila implementada em array, nós temos um tamanho limite para a fila. Então, nesse caso aqui, nós podemos colocar no máximo cinco elementos na fila, enquanto essa fila não tiver nenhum elemento consumido. Enquanto não tem nenhum espaço livre dentro da fila. Para que você possa fazer uma fila circular, de forma que o elemento volte para o elemento zero da tua array. As filas têm esse tamanho limitado em boa parte das vezes, porque basicamente a fila representa algum tipo de estrutura e memória, que também tem um tamanho limitado. Quando você cria um buffer dentro do seu sistema operacional, ou do seu sistema de arquivos, ou coisa assim, em geral você determina um tamanho para ser buffer, para que ele não seja limitado. Ele não deve ser limitado sob pena de você colocar dados em excesso dentro dele, não ter como consumir mais tarde, e criar situações onde ele se torne um pouco instável. Então, as filas são geralmente limitadas. Nesse caso aqui, nós podemos ter um overflow de fila, que é a detecção de quando... Ou a detecção do overflow, claro, né? Não vai ter ocorrência no overflow. Que é quando você detecta que o próximo ponteiro de inserção está fora do limite da fila. Então, você não deve poder inserir mais. Da mesma forma, você não tem como fazer um underflow. Você não pode retirar o elemento, que seria o caso dessa primeira fila aqui. Se os dois ponteiros estão apontando para o mesmo lugar, se o início e o fim da fila estão na mesma posição, não tem nenhum elemento na fila. Você pode usar o key retrieve e ele tem que retornar nada para você. Tem que retornar um nulo para você. Ou algum possível erro dizendo que a fila não tem nada para ser retornada. A fila é bastante simples. A implementação dela também não é complexa quando você fala em termos de uma array. Principalmente porque ela vai ter um tamanho limitado. Basta você mover os ponteiros da array. E você vai ter que só implementar alguns controles para que essa array não crie problemas em relação quando você vai tentar armazenar além da capacidade da fila ou quando você vai tentar remover elementos que não existem lá. E possivelmente para você manter uma fila circular de forma que ela sempre ocupe todas as posições dentro dela. O nosso próximo estrutura de dados são as pilhas. Deixa eu mover a câmera para cá novamente. E as pilhas são um tipo de estrutura que nós já vimos em outras transparências. E basicamente o que ele faz é representar uma pilha de informações. Como se fosse uma pilha de objetos reais, uma pilha de pratos. Você pode empilhar vários pratos e quando você empilha todos eles, você nunca vai tirar prato do meio da pilha. Pelo menos não seria muito agradável se tivesse isso. Vai acabar derrubando a pilha inteira e vai quebrar todos os pratos. Então quando você coloca elementos em uma pilha, você sempre coloca o elemento sobre o último. Então você vai colocando um elemento sobre o último e um elemento sobre o último e empilhando todos eles. Quando você retira alguma coisa de uma pilha, você sempre retira do topo. Você não tem opção para retirar do meio. Você vai acabar quebrando tudo. Então você sempre coloca no topo e você sempre tira do topo. É parecido com uma pilha comum de pratos, uma pilha comum de objetos que você tenha. Isso dá à pilha um tipo de acesso chamado LIFO, que é o Last In, First Out. Que o último que chegou é o primeiro a sair. Diferente da lista, da fila, em que o primeiro que chegou é o primeiro a ser atendido. Na pilha o último que chegou é o primeiro a sair, o primeiro a ser atendido. Isso dá as operações básicas de pilhas, que é o push e o pop. O push, que é empurrar, você coloca as coisas dentro da pilha. O pop, você retira a última informação colocada dentro da pilha. E as pilhas são usadas em diversos aspectos também de computação. Não só em relação às pilhas que são usadas para pilhas de chamadas dentro de linguagens como C, por exemplo. O compilador tem uma pilha de chamadas, onde ele vai acumulando todas as chamadas que foram feitas as funções. E depois desempenhando todas elas. Porque a função A chama a função B, que chama a função C, que chama a função D. Depois você tem que ir voltando uma por uma delas. O retorno é feito de forma consecutiva. Mas também para diversos outros aspectos, como por exemplo em compiladores e interpretadores. Você tem que garantir que os níveis de parênteses que você abriu sejam equivalentes aos níveis de parênteses que você fechou. Em geral uma maneira fácil de fazer isso é colocar em uma pilha. Você vai empilhando, abre parênteses e vai desempilhando quando você fecha parênteses, por exemplo. Para ter certeza de que até o ponto e vírgula você está com os parênteses pares. Você está com os parênteses todos cumpridos. A mesma coisa acontece em processos de cálculo. Se eu for implementar um processo de cálculo, uma calculadora, a pilha também serve para manter as operações e tudo o resto. E vários outros aspectos de software onde uma estrutura tipo LIFO acaba sendo interessante. A alimentação da pilha também pode ser feita de forma a usar um array. As pilhas ilícitas que usam arrays sempre tem a questão de que eles tenham tamanho limitado. Mas isso em geral representa o desejo da implementação. É muito comum que você queira uma pilha que seja limitada porque você não tem todo o espaço de memória para colocar uma pilha ou para colocar uma fila ou uma coisa assim. Se por acaso você precisar de uma pilha com espaço muito grande, você pode usar uma estrutura diferente, que use ponteiros para isso, mas geralmente as pilhas acabam sendo limitadas e geralmente você consegue implementar a pilha usando uma array, como está aqui. Só perceba que a nossa array aqui está um pouquinho deitada, está um pouco diferente aqui. Então o elemento zero está aqui embaixo e você vai subindo todas elas. Como a pilha é uma estrutura basicamente vertical, eu representei dessa forma, mas é uma array do mesmo jeito. É uma array que está representada de forma vertical com o primeiro elemento aqui embaixo e os elementos todos subindo dessa forma. A pilha tem até um controle mais fácil do que a fila, porque a pilha não se importa com o conceito de circularidade. A fila você tem que pensar nela de forma circular eventualmente para que ela não atinja o limite dela muito rapidamente. A pilha não tem esse problema, você sempre coloca no topo e tira do topo. E o que você vai ter é uma array com espaço para representar a informação que você precisa e um índice para o topo, uma variável que marca onde está o topo. Nesse caso aqui nós armazenamos A, B, C e D e o topo está no elemento 3. Isso quer dizer que se você for fazer um pop, que é retirar uma informação, você retira o elemento 3. Então você sempre retira o topo. Quando você for fazer um push, você sempre coloca no topo mais um. Sempre acrescenta um nível acima do topo e obviamente move o topo para cima. Isso é muito simples para ser feito e vamos simular uma operação aqui de um push. Então eu fiz um push de novo elemento que é o E. O topo está no índice 3, portanto eu tenho que colocar ele no índice 3 mais um, no topo mais um. Então eu realmente coloco ele no topo mais um, que é o 4, e movo o meu ponteiro para o índice 4 também. Movo o meu índice para o índice 4 também. É melhor falar índice e não ponteiro, para não confundir com um pointer mesmo de C. É um índice mesmo, só uma variável que diz onde está o topo da minha pilha. E essa pilha vai ter os mesmos tratamentos de uma fila no que diz respeito a overflow e underflow. Ou seja, nesse caso aqui, se você já está no elemento 9, você não suporta mais pushes. Se por acaso vier um push, você tem que retornar uma mensagem de erro dizendo que você não teve nada inserido, porque não há mais espaço na pilha. Do mesmo jeito, quando você dá um pop e você já está no elemento 0, o topo já está no 0, você não tem mais nenhum tipo de possibilidade de buscar alguma coisa. Ou o topo está no menos 1 ou alguma coisa, dependendo de como o seu algoritmo funciona. No nosso caso aqui seria o menos 1. Tendo esses cuidados, você tem uma pilha completamente funcional e ela consegue atender o que você precisa dentro do seu programa. A próxima estrutura que nós vamos ver são as listas encadeadas. E as listas encadeadas, elas têm alguma semelhança com uma array, porque basicamente uma array também é uma lista. Você cria uma array de chars. A gente pode pensar nesse caso aqui como essa array sendo uma array de chars também, uma lista de chars. Você tem um número de elementos, um número de posições memórias onde você vai colocando chars e vai acrescentando eles ali dentro. É basicamente o que uma lista encadeada faz. O único detalhe é que as listas encadeadas, e a gente chama de encadeadas porque elas têm um encadeamento, uma ligação de um elemento para o outro. Esse é o ponto em particular. Porque a lista encadeada tem um tamanho variável desde o início. Um array você declara ele com um certo tamanho e ele se mantém com aquele tamanho todo o tempo devido do array. Se por acaso em algum momento do seu programa você descobrir que a sua array de 100 elementos precisa ter 150 elementos, isso não é uma operação tão simples. Você provavelmente vai ter que abrir uma outra array e copiar os elementos da antiga para a nova e passar a usar a nova a partir disso. É bom que você tenha uma razoável certeza sobre o tamanho da sua array de antemão para evitar desperdício de memória por um lado e para evitar perder informações por outro, já que você não pode mais armazenar alguma coisa naquela array. As listas não. A lista é um tipo de estrutura bastante simples aonde você cria um nó, um elemento da sua lista e esse elemento é dividido em duas partes. A primeira parte tem os dados que você quer mais armazenar na lista. Pode ser um char, um inteiro ou pode ser uma struct inteira composta de várias informações, duas strings, um inteiro e coisas assim. E a segunda parte do elemento da lista é um ponteiro para o próximo elemento. E aqui é um ponteiro mesmo, um pointer. Você liga para o próximo elemento. Então a sua lista a princípio vai ser uma lista como esse finalzinho aqui que é uma lista que tem um elemento só ou vazia que não aponta para nada. Quando você cria um elemento você coloca os dados e aponta ela para o próximo. Na primeira vez que você criar um elemento o próximo vai ser NULL não vai apontar para lugar nenhum porque não existe. Mas quando você quiser inserir um você insere um próximo, cria uma struct cria esse nó, aponta o anterior para esse, aponta o próximo para NULL e assim vai apontando de forma sucessiva. A lista é sempre um conjunto de elementos ligados, um para um. Você cria um elemento e aponta ele para NULL. Quer criar um próximo? Cria o próximo, aponta o primeiro para ele e aponta esse próximo para o NULL e vai seguindo assim. Tem algumas coisas que são muito fáceis dentro das listas. Por exemplo, você inserir um elemento no meio. Em uma array, caso você queira inserir um elemento no meio você tem que fazer um shift de todos os outros elementos. Você tem que fazer um deslocamento de todos os outros elementos. Isso pode ser um pouco caro, isso pode ser um pouco complexo. Pode levar muito tempo, caro em termos de tempo que você leva para fazer isso. Em uma lista não. Basta você colocar um elemento e mover os ponteiros e mexer com os ponteiros. Você insere um elemento ali dentro. Da mesma forma a exclusão de um elemento é simples. Por outro lado, a busca de um elemento pode ser um pouco mais complexa que uma array porque em uma array você tem o índice dela. E você pode simplesmente buscar pelo índice. Eu quero buscar o índice 10, o índice 20 e você vai até ele. Na lista você não tem um índice para ela. Salvo algumas estruturas que você possa criar. Mas enfim, na lista padrão você não tem esse índice. E o que você tem que fazer é começar no primeiro elemento, depois o segundo, o terceiro, o quarto até chegar no elemento que você quer. Em geral a lista vai ter um ponteiro da lista, que aponta para o início da lista, para o head da lista. E em geral você tem também um ponteiro para o tail da lista, para o último elemento. Principalmente quando você tem uma lista duplamente encadeada, como essa aqui de baixo. que nós já falamos nela. Mas você pode ter um ponteiro para o primeiro elemento, para o início da lista e um ponteiro para o final da lista, para o último elemento da lista. Isso pode tornar o processamento mais fácil. Numa lista singularmente ou simplesmente encadeada, que ela só vai para o próximo elemento, o ponteiro de início já é suficiente, boa parte das vezes. Numa lista duplamente encadeada, o ponteiro do último elemento pode ser bastante interessante. Numa lista duplamente encadeada, em vez de ter somente um ponteiro para o próximo elemento, cada um dos elementos tem um ponteiro para o próximo e um para o anterior. E então você decide se você quer caminhar para os próximos ou para os anteriores. Isso faz com que a lista possa ser percorrida do início para o fim e do fim para o início, desde que você tenha um ponteiro para o final da lista também. Então em geral tem um head e um tail, que é o início e o fim da lista para você trabalhar. As listas vão acabar sendo usadas em alguns momentos quando uma array não vai ser flexível o suficiente. O principal ponto de vista da lista é que elas são mais flexíveis em termos de inserção, em termos de crescimento e em termos de diminuição do tamanho, de redução do tamanho. O tamanho dinâmico delas faz com que você consiga tratar o uso de memória de forma mais fácil. E ela é bem mais simples para inserir e excluir elementos. Em compensação, a gente não tem acesso aleatório. Se você quer ir para o décimo elemento, você tem que percorrer os nove anteriores a ele. Ou se você estiver perto do fim, do fim até o décimo, se for o caso. Você pode armazenar também o tamanho da lista para isso. Tem algumas soluções para isso, mas a lista, por padrão, você tem que percorrer todos os elementos ali dentro. E outro ponto é que você vai gastar ligeiramente mais memória porque você está armazenando o ponteiro também. Então, você tem o dado que você quer armazenar em particular e o ponteiro para apontar para a próxima informação, por exemplo. Isso é um gasto de memória adicional que você tem. Um ponteiro geralmente se referencia a um endereço de memória específico dentro do sistema. Quando você tem uma lista duplamente cadeada, você tem dois ponteiros. Então, isso acaba se multiplicando. E o fato de você ter que usar structs, você obrigatoriamente tem que usar um struct. Mesmo que você queira armazenar somente um inteiro, no mínimo tem que ser um struct que tenha um inteiro e tenha um ponteiro para o próximo struct. Então, você tem que usar structs e tem que usar ponteiros. Isso está na programação ligeiramente mais complexa. Não é assim tão mais complexa, levando em conta que structs são muito usadas e ponteiros em si acabam sendo aspectos comuns. E você vai ter que usar ponteiros, quer eles tenham o seu nome, quer não, em qualquer linguagem. Em Java ou Python, para criar uma lista encadeada, você tem que usar exatamente da mesma maneira. Então, a gente usa listas encadeadas quando a gente tiver uma necessidade de flexibilidade maior do que uma array. E isso é a principal vantagem que eles possuem, essa flexibilidade em cima delas. Deixando um pouquinho mais explícito aqui as operações, em geral você tem um head e um tail. O tail, o fim da lista em geral, é muito usado nas listas duplamente encadeadas, como estão aqui. E as operações são as operações de busca, de inserção, de exclusão e de percorrer a lista, de mostrar a lista. Para mostrar um array é simples, você vai do elemento zero até o elemento tamanho menos um, vai até o final dela. Nenhuma lista encadeada, você tem que buscar o primeiro elemento, depois o segundo, o terceiro, o quarto, até que um deles aponte para NULL. Basicamente você ir percorrendo um a um deles ali também. As operações são simples, quer dizer, você quer colocar um novo elemento aqui no meio? Simples, você cria esse novo elemento, tira esse ponteiro daqui, aponta ele para cá e esse ponteiro você aponta para cá. Então você cria um elemento dessa forma. É a maneira pela qual você coloca um elemento. Você quer excluir um elemento? Deixa eu limpar isso daqui. Você quer excluir um elemento? É simples, você exclui o elemento fazendo com que esse ponteiro aponte diretamente para o próximo. Isso já exclui o elemento. A lista torna-se muito fácil para isso. Você quer percorrer a lista? Basta achar head e depois ir percorrendo elemento por elemento até o final, até você achar um NULL. Então todas as operações que ocorrem dentro de uma lista são basicamente baseadas no processo de manipulação dos ponteiros. Como cada elemento é ligado ao próximo pelos ponteiros, manipulando os ponteiros você inclui, exclui. Você pode inserir no final da lista, buscando o final e então acrescentando ali dentro. Ou pode inserir no meio da lista. Uma inserção no final também seria simples porque basicamente você cria mais um ponteiro, mais um elemento aqui. Aponta esse ponteiro para cá e então aponta o ponteiro do último para NULL. Então você cria basicamente dessa forma. Não é complexo. Desde que você manipule bem os ponteiros você vai ter um sucesso grande em cima disso. Listas encadeadas são bastante utilizadas. Principalmente em situações onde você precisa de mais flexibilidade do que a RAIS e você não tem ideia de qual tamanho que elas vão ter. E o risco de você usar a memória em excesso ou você ter que ficar crescendo o tamanho da RAIS, que é muito caro para fazer, acaba sendo grande. Então as listas acabam sendo mais interessantes. Nossa última estrutura de dados aqui são as árvores, que eu vou somente falar um pouco delas. E as árvores são estruturas que têm duas intenções principais. Primeiro que elas podem representar a hierarquia. A árvore é basicamente um organograma. Apesar de que essa árvore é uma árvore meio estranha, ela pode parecer uma árvore um pouco frondosa, mas na realidade ela tem um nó especial chamado RAIS, que está aqui em cima. O raiz da árvore é o primeiro elemento do topo. Então na realidade é uma árvore virada do ponto cabeça. A raiz está lá em cima. Tirando esse fato, ela aparece com uma árvore, porque a árvore vai ramificando, vai abrindo vários ramos para que você possa armazenar as informações. Com a raiz em cima, e você criando os ramos abaixo dela, você consegue representar facilmente a hierarquia. Então a hierarquia entre divisões, entre departamentos, entre variáveis, entre tamanhos. Isso é fácil representar em uma árvore e fica bastante evidente. É a estrutura ideal para representar esse tipo de coisa. Um outro ponto muito interessante de árvores é que você pode representar ordem ou ordenação dentro da árvore. Essa árvore que está aqui é uma árvore binária. Com binária, nós colocamos que é uma árvore que só permite no máximo dois filhos, dois ramos por nó. Então nós temos um nó em cada árvore. E essa árvore tem no máximo dois ramos. A árvore binária torna o tratamento um pouco mais simples, por você sempre saber que vai ter no máximo dois nós. Os algoritmos de inserção e exclusão podem ficar um pouco mais complexos, mas fora isso, ela consegue representar os dados e o uso dos dados acaba sendo bem fácil. Nesse caso aqui não consegue representar ordem porque o primeiro elemento, o primeiro nível da árvore mantém os elementos menores, o segundo nível da árvore mantém os elementos seguintes, então um está aqui, dois e três em seguida. O terceiro elemento mantém os subsequentes, quatro, cinco, seis e sete e assim por diante. O processo de inclusão e exclusão, eu comentei, seria um pouco mais complexo porque você tem que achar a posição onde colocar aquele elemento em particular. Fora isso, uma vez que você tem a árvore montada, percorrer ele em ordem, ela já mantém a ordem automaticamente, desde que você busque ela de forma adequada. Então, limpa o primeiro nível, um, segundo nível, dois, três, terceiro nível, quatro, cinco, seis e sete. Ele já tem uma ordem pronta. É uma estrutura de dados que está sempre naturalmente ordenada. E para muitas aplicações, o fato de você ter uma estrutura já ordenada, já ordenada de forma transparente, quer dizer, o processo de inserção, já coloca ela no elemento correto, faz com que você tenha uma vantagem muito grande. E árvores, não exatamente as árvores binárias, mas diversos tipos de árvores são usadas, por exemplo, em bancos de dados, para manter as informações organizadas. Em árvores e bancos de dados, nós mantemos as B-trees, as Balanced Trees, árvores balanceadas, mas elas sempre têm uma origem nas árvores binárias e nas árvores convencionais. O fato, a ação de você percorrer a árvore é a transversação da árvore e você pode ter isso feito de várias maneiras. Então, a maneira pela ordem, como nós fizemos aqui, nível por nível dessa hierarquia, você pode varrer a árvore buscando primeiro todos os ramos, depois indo ramo por ramo. Isso depende muito de como você organizou a árvore, quais são os dados que ela possui, como os dados foram inseridos, como a ordem é mantida, e tem algoritmos clássicos para que você possa fazer isso de forma adequada. As árvores também têm que representar os dados no formato de uma struct, porque aqui nós temos claramente um nó, ele vai ter um espaço para armazenar as informações que você quer colocar na árvore e dois ponteiros para armazenar os próximos passos. E você coloca isso da maneira que você vai achar mais adequada, mas o fato é que ele vai ter que usar struct, você vai ter que usar ponteiros da mesma maneira. De forma geral, então, conhecer essas principais estruturas de dados é extremamente útil, porque você vai encontrar situações onde elas devem ser usadas o tempo todo em programação. Em várias das soluções, nós temos para algoritmos as árvores, as estruturas de dados, filas, pilhas, listas, árvores, acabam sendo bastante úteis. Elas são tão úteis que inclusive a maioria das linguagens já têm implementações dessas estruturas de dados mais ou menos flexíveis, com mais flexibilidade ou menos flexibilidade em bibliotecas. Então, você vai achar árvores, pilhas, filas, listas em C, C++, Java, Python e outras diversas linguagens. Mas mesmo que para que você possa usar melhor essas estruturas presentes nas bibliotecas das linguagens, é importante que você conheça como trabalhar com estruturas de uma forma mais fundamental e, eventualmente, talvez a implementação da linguagem que você está usando não seja flexível o suficiente para o dado que você quer, então, você tem que implementar de forma natural e a implementação não chega a ser tão complexa. Pilhas e listas são mais simples, a gente pode colocar em arrays e são o padrão FIFO e LIFO. Então, lista é FIFO, first in, first out. O primeiro que chega é o primeiro que é servido, é a fila do sorvete. E pilhas são LIFO, last in, first out. O último que entra é o primeiro que você pega mais ou menos com uma pilha de pratos, quando você vai lavar os pratos depois do jantar em casa. Essas duas estruturas são usadas em diversos aspectos, a gente já viu um pouquinho de uso de pilhas, mas as listas também são usadas, buffers e coisas assim. As listas encadeadas são uma resposta em termos de flexibilidade. As arrays, quando você precisa trabalhar com mais flexibilidade, as listas são uma ferramenta adequada, singularmente ou duplamente encadeada, como for mais adequado para você. E as árvores são usadas para representar ou hierarquia ou ordem, eventualmente os dois estão ligados juntos e são largamente usadas em classificação de dados, estruturas de dados, bancos de dados e qualquer outro tipo de armazenamento assim. De forma geral, é importante que vocês conheçam essas estruturas e saibam como usá-las, seja nos seus próprios programas fazendo estrutura no braço, fazendo estrutura manualmente ou seja usando as bibliotecas que as linguagens oferecem. E é isso então, obrigado e até mais.